Oi e aí família seja bem-vindo ao canal da canap tools e no vídeo de hoje estarei trazendo para vocês a solução de como remover o erro do 2346 no seu after-effect então fica aí comigo e bora para o vídeo e como vocês veem eu já tentei reiniciar o after-effect já tentei desinstalar e voltar a instalar mas o problema ainda persistia após assistir alguns vídeos na gringa aí fui ver a solução e hoje vou compartilhar aqui convosco a primeira coisa que vocês vão fazer é vir no WhatsApp para pesquisa ou no menu Windows e procurar por control painel ou controle painel se estiver em português após abrir o controle painel procure em região eu vou escrever aqui região sei lá se é isso após clicar em região clique duas vezes sobre o ícone do relógio e neste menu aqui vocês vão vir clicar em administrativo e de seguida na segunda opção clique sobre aqui após isso vocês vão ter esta opção aqui beta marcada vão desmarcar esta opção e vão clicar em ok e o computador vai pedir para reiniciar eu vou iniciar depois eu vou ver se o problema já foi solucionado clico aqui em ok e vou tentar abrir novamente o meu after-effect então é isso o erro já foi solucionado de forma simples e rápida então espero que tenham gostado do vídeo se gostou se inscreve no canal e ative o sino das notificações para não perder os próximos vídeos